Deus Ocupa o meu coração Às vezes perco a direção Atropelando as verdades As verdades Deus Me ajude a discernir o mal Eu quero praticar o bem Mas me confundo nas palavras Me falho Deus Assume o primeiro lugar Estou cansado de errar Estabeleçam teu governo em mim Deus Eu quero me esvaziar Pra de ti me transbordar E de bênçãos prosperar Deus Deus Não quero limitar Minha fé As forças do meu coração Meu mundo é feito de razões E emoções Deus Deus Teu plano sempre é Melhor E o meu Duas vezes Vira Pó Poeira espalhada Vira pelo vento Vagando o sol Deus Deus Assume o primeiro lugar Assume o primeiro lugar Estou cansado de errar Estabeleça o teu governo em mim Oh Oh Deus Eu quero me esvaziar Pra de ti me transbordar E de bênçãos prosperar Amém 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 Amém